Olá pessoal, sou Fabio CSB trazendo mais um vídeo para vocês. Pessoal, nossa casinha top, casinha de caseiro pessoal, de uma fazenda aqui. Está tudo completamente abandonado, do lado de uma, acho que é uma cerâmica, que faz tijolo, telha, aquela ali está em atividade. Agora a casinha está completamente abandonada. Eu já vi aqui uma, em uma oportunidade, uma casinha que tem muitos, a casinha dos LPs. Com licença, eu vou começar aqui pessoal, que depois eu vou lá para a casa sede lá. Mas aqui como é menor, ó, aqui já fizeram vandalismo aqui, ó. Essa estante aqui pessoal, ela estava aqui, ó, em pé. E tinha inclusive até uma bíblia que era no chão. Eu botei a bíblia na... Eu botei a bíblia no caso, em cima do REC. E aqui tinha muitos LPs, ó. Muitos LPs aqui. Aqui também tinha alguns documentos. Ó, tudo completamente largado. Já estou sentindo falta de algumas coisas aqui, ó. Mas tem alguns LPs aqui ainda. Tem livros. Tinha até umas... Umas... Uns cartãozinhos de coisa de escola, de criança. E de funcionários também. Então aqui acho que talvez ficou sendo... Talvez não funcionou como sede de administração da fazenda. Alguma coisa assim. Aqui está um pequeno banheirinho. Essa fazenda pessoal está abandonada já faz alguns anos. Olha só como é que ela... Ela está aqui. Eu acho que tinha vários cavalos. Vários... 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 É... Gado. Gado de corte. Vou passar por aqui. Por trás dessa... Dessa casinha velha. Aqui eu acredito que era um celeiro. Lugar para guardar... Caminhões, trator. Olha só o local como é que está. Está tudo caindo. Ainda tem um arado aqui ainda. De trator. Está abandonado. Olha só tudo. Uma peça dessa cara. Mas está aqui abandonado. Então aqui é um golpão. Grandão como é que está. E aquela casinha ali. Depois eu passo ali. Não sei o que que era. Deixa eu só dar uma olhadinha. Acho que era uma balança. Eu acho. Era a balança. Pessoal aqui. Acho que ficava a pessoa lá. Controlando a balança aqui. E aqui era a balança. O caminhão passava. Deixa eu dar uma olhadinha dentro. Aqui está uma coisa velha. Olha um buracão aqui. Caramba. É o mesmo daqui. Acho que a pessoa tinha acesso. Ficava aqui. Aqui é uma coisa de balança aqui. Uma estrutura de balança. Uma janela. Tem uns galão de óleo ali. Tem umas coisas aqui. Então a pessoa. Acho que ficava aqui dentro aqui. Controlando o peso. Dos carros. Que vai saindo com algum tipo de mercadoria aqui. Talvez cana. Talvez aqui tinha. Plantação de cana. E vendia cana. Então já saia daqui. Já saia daqui. Já com. Com o caminhão já pesado. Vai que a outra balança. Da onde que essa mercadoria está. Não estava taradinha. No caso. Com tara. Que é medida exata. Não é tara de. Com cunho sexual não. Pessoal. Aqui. Aqui já tinha um portão. Aqui já ficava fechado. Aqui já ficava uma coisa mais. Reservada. Aqui já ficava uma coisa mais reservada. Aqui já ficava uma coisa mais reservada. Provavelmente aqui ficava. Maquinário. Ó. Tinha uma estante aqui ó. Então aqui ficava. Tavam as ferramentas. Alguma coisa aqui que fazia na. Aqui na fazenda. E aqui ficava provavelmente trancado. Então somente. Funcionários. Autorizados. Tinha acesso a esse local. Somente. Mas também está tudo. Tudo quebrado pessoal. Tudo. Aqui pessoal. É a casa sede da fazenda. Já já. Vou dar um pulo lá. Vamos dar mais uma olhadinha. Do lado de cá. Aqui pessoal. Tinha algumas baias de. Acho que é para cavalo. Cavalo de raça. Ali tinha uma casinha. Já fui naquela casa. Lá já caiu. Tinha um fogão. Uma lenha lá. No caso. Aquela casinha. Acho que era só para. Para cozinhar. Não era. De moradia não. Ó. Aqui. Tem essa. Essa baia aqui ó. Tudo. Caiu tudo pessoal. Ó. Tem até um coxa aqui ó. De cavalo. Ah não. Um bebedouro. A água vinha aqui pessoal. A água caia aqui ó. Enchia. E o cavalo. Como ele é alto né. Então ele conseguia beber tranquilo. Aqui. Ah. Aqui era um quartinho. Só para. Para guardar. Aqui. É. Remédio. Para cavalo. Aqui também. Já caiu tudo ó. Tudo aberto. Vamos lá para o outro lá. Então aqui ficava um cavalo. E aqui ó. Acho que era o comedouro. Onde ele comia a ração dele. E aqui. Ficava o bebedouro dele. Então essa portinha aqui. Está fechada por aqui. Mas está arrombada do lado de lá. E aqui ficava outra. Outro lugar para guardar animal ó. Aqui ficava o comedouro. E aqui. O bebedouro. Que vem um cano de lá. Tem até umas seringas aqui ó. Para aplicação de remédio né. Aqui ó. Esse poludo aqui. Mata bicheira. O cavalo começa a dar aquela. Aquelas coisas na pele dele. Que eles machucaram. Bota um mata bicheira. Fica sentando muito mosca. Uma bota aqui. E aqui o outro também. Outro coxazinho. Ficava outro cavalo aqui. Fechava aqui. O cavalo tinha. Sua vidazinha aqui tranquila. E aqui. Provavelmente ficava trator. Trator. Caminhonete da empresa. O caminhão. Se vocês virem. A sede da fazenda é bem grande. Não sei. O que que. Aqui fabricava. Talvez aqui era apagado. Às vezes aquela balança lá. Justamente era para. Para pesar o. O animal aqui. Já vendia o. Caminhão cheio de boi. Já pesado. Vamos lá. Olhar a casa. Central. Provavelmente o fazendeiro. Não morava aqui. Que a casa também. Não é tão luxuosa. Provavelmente. É uma casa somente. Casa de fazenda. Ele tinha sua mansão. Na cidade. E ele vinha aqui. Às vezes. Para o final de semana. Para ficar. Ou às vezes. É a casa do administrador. Porque. Essa casa aqui. Achei um pouco humilde. Então pode ser. Casa de passeio. Que tinha muito isso. Antigamente. Você tinha uma casa. Mais luxuosa. Na cidade. E tinha uma casa. Mais simples. No campo. Para você. Olhar sua criação. Aqui está. Aqui. Não estou vendo nada diferente. De antes. Todo feito de tijolinho. Pessoal. Casinha top. Só que varandão. Varandão top. Olá. Oi. Dá licença. Susto. Coruja. Ah. Rapaz. Essa coruja aqui. Ela nasceu aqui. É um daqueles filhotes. Pessoal. Eu vou colocar para vocês agora. Um momento que eu. Outra. Aqui. É outra. Justamente. Tinha duas. Tem outra aqui. Essas daqui. Nasceram exatamente aqui. Ó. O que que aconteceu. Quando eu vim a noite. Eu não consegui fazer. A minha exploração direito. Porque quando eu entrei. Ó. Tem outra. Olha. Tem. Tem mais duas. E ela está até meio bobada ainda. Elas são jovens. Olha. Coisa linda. Muito linda essa bicha. Olha o olho dela. Vou embora. E tem mais outra aqui pessoal. Não quero assustar ela. Essa aqui é mais jovenzinha. Ó. Olha lá. Vem. Vem. Isso. Minha filha. Tinha quatro aqui. Suruba de coruja. Mas aí pessoal. Eu vou colocar agora para vocês. Um momento que eu entrei nesse local. Eu caminhei por esse lugar aqui. Quando eu cheguei naquela ponta lá. Um grito tão grande. Alto. Que eu me assustei na hora. E eu vi. Era. Era filhote de coruja. Só que eu não lembro quantos. Eu não lembro se era dois. Eu não lembro se era três. Ou quatro. Mas tinha lá. Olha lá. Aqui tem o banheiro pessoal. Tá um cheiro forte vindo daqui. Susto. Caraca. Olha lá. Pessoal. Senti susto agora. Filhote de coruja. Bem grandinho já. Pessoal eles fazem esse barulho esquisito assim mesmo. E elas nasceram exatamente aqui pessoal. Tem um negócio aqui. Bruline. Cor de caminhão. De trator. Colhedeira. Picadeira. De folhagem. Bruline. Olha esse negocinho aqui. Isso aqui eu acho que é coisa de descarga. Do cagote. Tem um negócio de raio cis ali. Isso aqui eu acho que ficava um painel aqui ó. Ficava a televisão aqui. Aqui ficava as coisinhas aqui tudo preparado. E aqui eu acho que ficava a cama. Uma pessoa ficava assistindo aqui. Deitadão aqui ó. Olhando lá pra. Pra sua televisão smart. De 65 polegada. Assistindo um ótimo filme. Tem até dicas de filme legais pra poder ver nesse local aqui. Se tivesse uma televisão dessa. Tem Troia. Tem 13º Guerreiro. Tem Titanic. Pra quem gosta. Ó. Isso aqui. Aqui ficava também ó. A sala pro central. Aqui parece uma lareira. Mas não é. É um. É um armáriozinho. Fechadinho e tal. Só que não tinha nada de. De queimação. De coisa de. Botar. Coisa pra queimar aqui. Que também não tem nem a chaminé. É só um. Uma coisa extra. Só pra ornamentar. Ali tem um quadro. E ali tem a imagem de Cristo. Que tá se apagando. Eu vou fazer uma profecia agora. Quando essa imagem toda. Quando sumir totalmente. Jesus vai voltar. Aí ó. Isso que eu tô dizendo. Quando essa imagem sumir completamente. Jesus volta. Aqui tá. Isso aqui ó. Tava em pé. Aqui ó. Ó. Eu não sei se foi as cruz. Esse. Sofá de canto. Tava em pé. Tava caído não. Aqui tá um pequeno armário. Pessoal. Um guarda-roupa. Uma mesa. Esse guarda-roupa aqui. Provavelmente ele não existia aqui. Que eu fiquei sabendo. Que depois isso aqui. Ficou funcionando como sede de uma empresa. Depois que isso aqui fechou. Depois que o dono. Sei lá. Abandonou. Vendeu. Isso aqui chegou a ser administração. Não sei de que empresa. Manual de produção. Eu não sei se era. Dessa. Dessa empresa aqui do lado. Aqui que é uma. Uma cerâmica. Vamos olhar aqui. Aqui tá um pequeno banheiro pessoal. E aqui ó. Vocês verem. Tem algumas coisas aqui ainda. De documento. Tudo velho. Aqui tá o único banheirinho da casa. Aqui tá um pequeno armário. Cagote aqui já não tem mais. Não tem pia. Choveiro. Sonho. Sonho, sonho. Um boxozinho aqui. Azul piscina. Chola. Olha aqui. Tem uma mala. Essa mala é carregada. Dinheiro. Olha só que sinistro. Caraca. Mala muito velha. Uma mala secreta. Essa aí é carregada. E aqui. Era a cozinha. Provavelmente aqui. Dava a refeição aqui ó. Olha o funcionário que dava aqui. Trabalhava. Aqui a cozinha. Eu não consegui chegar. As corujas pessoal. Estavam aqui ó. As nasceram ali em cima. A mãe colocou um ovo ali. Chocou e... O bichão nasceu ali. Aqui tá a pia. As duas piazinhas. Provavelmente o fogão ficava por aqui. Ou por aqui. Não sei. Ficava geladeira. Freezer. Sei lá. Que é dispensa. Então. Quando acabava fazer o... O prato pro pessoal. Acho que entregava ali ó. O pessoal acho que fazia até fila. Com a dozinha de café. Aqui tá um quarto. Aqui tá um quarto. Aqui tá duas camas. Três no caso né. Tem que ir lá uma cama também. Cama de alvenaria de solteiro. E aqui é o janelão. E as corujas já meteram o pé. Os caberam expulsando as bichinhas de casa. Não tinha esse direito. E aqui pessoal tá. A parte fora. Aqui eu acho que ficava alguma coisa aqui. Não sei o que. Então a casa pessoal. Não é. Uma casa de fazenda. Não é uma casa tão luxuosa. Ainda tem cortina ainda. Quem saiu por último. Amarrou e deixou pendurado lá. E ela vai acabar ali. Então a casa não é tão luxuosa assim. Casa velha. Antiga. Porém interessante. Mas pra uma... Pra um dom de fazenda não é. Mas. Também funcionou como administração. Como administração ficou legal. Vários computadores aqui. Pessoas. Do RH trabalhando aqui. Ia ficar. Fica bem legal esse local aqui. E as corujinhas estavam aqui. Tem vários fezes dela aqui. Acho que elas moram aqui. Aqui ela gosta de ficar aqui. Porque aqui é mais fresquinho. É isso aí pessoal. Casa top. Sabe que vale a pena um dia vir à noite aqui? Sabe que tem assombração? Eu já vim à noite aqui. O que eu encontrei foi filhote curuja fazer um barulho. E um barulho infernal. Me deu até medo. Aqui ó. A gente fez parar um banco. Um banco de... Cimento. Acho que é de fibra. Então pessoal. Vou ficar por aqui pessoal. Então. O que vocês descrevem aí? O que vocês acharam desse local? Bem interessante. Várias ruínas. Não posso lhe dar a localização pessoal. Por... Espero que vocês entendam. Que... Nos dias atuais. Nós estamos vivendo um momento. Meio conturbado. De invasões de terra no Brasil. E essa aqui é uma fazenda. Que está abandonada. Porém deve ter dono. Então se eu ficar dando localização. Daqui a pouco esse local aqui está cheio de... Vocês sabem de o que é. Eu não quero fazer polêmica aqui. Mas... Eu não posso dar por causa de... De... Posso dar localização por causa de vandalismo. Justamente por causa disso. Nós vivemos num mundo que algumas pessoas não são civilizadas. Então... Mas deixem nos comentários o que vocês acharam. Se inscrevam no canal. Deixem seu like. Comentem. Compartilhem. Fiquem todos em paz pessoal. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri